Fala aí galerinha, o que eu falei aqui é o Fecarouro e o que eu queria fazer um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Vou trazer para vocês a campanha completa desse jogão aí para vocês. Então, sem mais delongas, vai ser extremamente grande, então vou começar só... A medida do possível, né? Então vamos lá, sem enrolação. Vamos para a campanha. Ah, podemos ser normal ou caçar? Brossa e veterano. Hum... Como que eu gosto do difícil? Da difícil. Vamos em veterano. Com ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou-se o Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Abertura 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 Este dia, nós setemos em um empenho poder, um luto para preservar nossa civilização e para solucionar uma humanidade do sufrimento. Nosso filho, a orgulho da nossa nación, levam-los straight e cruel. O seu caminho vai ser long, hard. Os souls de homens serão brancadas com as violências da guerra. Neste momento de grande sacrifício, nós vamos prevalecer. Paul, é 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei... Para que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me virei. Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Stile diz que quando voltar para casa vai ser fotógrafo para a revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, três vezes em dez segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá para amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronométrico quando eu mandar. Voltando para a minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se errou, credito. A Yalu tinha a disposição de dois homens. Mãe dizia para nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real. Vocês vão ver. Dê boa sorte com isso. A instrução é às dezoito. Vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels. Não se preocupe. A instrução vai começar. O que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Azuz. Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte. Seja o que for. Fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável. Para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos. Cavalheiros, nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei! Eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trinfeiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapazes. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. O Tenio, tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Cuidado! Abaixem! Só com 160 metros. Vamos ter que recuar. Não, continuamos a missão. Você vai nos levar. Acho que derivamos. Não vejo pontos de referência. Ouve o Tenente. Velocidade máxima. Cuidado! Aguantem firme! Cacete! 183 metros. 15 segundos. Pes no plano. Pegado o quebra-mar. Confessor James, leve um bagalório até o arame. Rápido! Se prepara, pessoal. Lá vamos, senhor. Baixa a rampa! Não tem cobertura. Foi uma ordem, cacete. Baixa! Abaixa a cabeça e continue andando! B. 任hal! Comigo! Vem do bagalório! Atalho, valta os marejões! Atual! Eu não tenho o barco. Eles me at ceramam agora pega quem torpedos e você consegue sim senhor Jesus o jogo todo no alto e e é um tempo né tô jogando tudo alto em quatro caras a galerinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Atenção! 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 Eu encontro você lá! Atenção! O que está fora? Os dois dos gols! Atenção! O que está fora? Eu porque estou jogando em veterano! o jogo vai estar destruindo o máximo de dificuldades Daniels, puxa o torpedo, eu dou cobertura. Depois de abrir o caminho, continue avançando para o bunker. Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Vamos, armas prontas! Vamos, 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 vamos! Avançando! Arrançando! Avançando! Já tem que seguir! Avançando! Explosão! Avançando! Explosão! Vamos! 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 Eu ganho o controle muito difícil. Vamos! 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 não sei nem falar né muito bem aqui vamos nós ai é aqui que abaixa eu deixei no extremo para ficar mais realista possível tá eu deixei no extremo para ficar mais realista não dá para avançar com essas metralhadoras aqui na luta para carregar uma carregar bala Temos que chegar nos bunkers. 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 Ótimo aqui! Marronca! Mano, eu vivi isso, cara! Vai! Peguei ele! Daniels! Preciso de você e dos USP na canteira pra liberar os bunkers! Vão! Vem atrás de você! Pressão! Ele tá saindo da cobertura! Vai que voa! Vem aqui! Eu tenho o seu avião! Um avião no 1h! Lá de novo! Vem aqui! Os americanos estão em frente! Direito fora! Os sucrudes estão entorcados! Daniel, traga uma granada do bunker! Arremessando a granada! Cante! Mano, tudo muito bom. Cura! Cura! No granado! Tá... Cura de arma ruim de berço! Vem atrás de vocês! Os sucrudes estão intocados! Daniel, joga uma granada no bunker! Os sucrudes estão intocados! Os sucrudes estão voando! Os sucrudes estão inocentes! E aí você pode entrar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele está saindo da cobertura! Abre! Belego! Belego! Lançando o granada! Lançando o granada! Cobertura que é bom você não me dá, hein! Porra, mano! Isso! Vou eliminar! Tenha o seu kit de primeiros socorros! Primeiro eliminado! Todos pra fora! Bunker limpo! Trocar de arma! Opa! O kit de primeiros socorros pronto! Petralhadoras ainda tiradas na praia! Temos que eliminá-los! Você está bem? Tô bem, valeu! Temos que chegar nos bunkers! Temos que chegar nos bunkers! Temos que chegar nos bunkers! O kit de primeiros socorros aqui! Cadê? 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 Me dá? Me dá? Me dá! Fumaça! 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 e atacando fumaça torreta tá cego ou se eu toba eu já tinha jogado esse jogo galerinha mas tem muitos anos que eu joguei esse jogo a fumaça granada de fumaça preciso de um kit jogando granada o o o Tchau, tchau. O que é isso? Bunker limpo, vamos lá! Aqui tá limpo, vamos indo! Ó, arma aqui. Bunker limpo, vamos lá! Bunker limpo, vamos lá! Bunker limpo, vamos lá! Atilharia atacando a praia! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Continuem! Atilharia atacando os nossos desafios! Sim, senhor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não! Acai que é comunista! Acai que é assim! Acai que é comunista! Acai que é! Vamos lá, vamos lá! Vou avançar! Vou avançar! Estão vindo para cima! Estão vindo para cima! Estou vindo! Estou aqui! Estou aqui! Kitsky, primeiro socorro, Daniel. Para já. Yankees. Cuidado. 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 Na los, na los. Robi, desigio, ozame. Echete. Están los, no venido. Verstando. Enlega, chau. Jogando fumaça. Algo. 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 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. O que é isso? Essa aqui que é boa Vou pegar a munição aqui que eu tô sem munição nenhuma Ué Eu não tenho nada 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 Estão precisando cuidar de posição. Vá em cima da terra. Vá em cima da terra. Chucrutis, em cima do bolo. Uma ajuda seria bom. Acho que você está cheio, colega. Aqui. Vamos! 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 Por favor! Acabe, só que está piora! Foi eliminado! Avançando! Vamos lá! Lá vamos nós! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! André! A折re! O que é isso? Isso isso é um homem! Apagoa! Merda! Tchau, tchau. 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 Aguenta firme. Fique de cabeça baixa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Lá está a arma anti-aérea. Vamos eliminar esses jufruzes e ajudar nossos tanques. Vem a hora Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para nós! Chum cruz perto do carro! Chama eles! É uma caixola! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os alemães estão recuando! Estão correndo! É isso mesmo, alemães! Estamos chegando! Vamos ser feliz! Vamos ser gostando! O que diz que primeiro socorro, Daniels? Estão atacando! Anc aliado abatido! Levou os homens das PEC 38! Atenção nelas! Vamos continuar enquanto as PEC 38 forem eliminadas! Atenção com o PEC 38! Vamos para o selenço! Estão tentando o frágil! Recarregando! Avançando! 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 O que é isso? O que é isso? . 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 Mendes, pegue um fuzil com mira e acerta aquelas packs. Consigo ver três packs. Acerta as caixas de munição. Mendes, aqui nas caixas de munição, perto das packs 58. Dois! Isso aí, mais duas! Mendes, continue assim! Acerta as caixas de munição, chapa! Acerta as caixas de munição! Mendes, atira nas caixas de munição! Mendes, atira nas caixas de munição! Mendes, atira nas caixas de munição! Daniels, tem o kit de primeiros socorros. Para já. Acerta as caixas de munição. Acerte as caixas de munição, chapa. Um belo tiro, Daniels. Estão aqui avançando, temos que barrer as trincheiras. Obrigado pela cobertura, Daniels. No barril! Enfantaria inimiga! Enfantaria inimiga! Enfantaria inimiga! Enfantaria inimiga! Tanques! Ataquem as trincheiras! Vamos fazer a limpa! Sargento, me dê a posição... Abertura Abertura Vá o leonzo Íhá! Já foram! Lá! Chame eles! Voltado à uma hora! Vem na testa! Pedra-se! Estou me prendendo, estou me derrubando! Para baixo! Para baixo, merda! Lemel, prende o inimigo agora! Ei! É o Turner! Eles estão bem! Tente de primeiro socorro, Daniels! Estou aqui! Aqui! O Turner está esperando! Depressa, Daniels! Tenente! Esperem! Comandante se aproximando! Certo! Escuta! A companhia Charlie está sendo atacada! Precisam de munição e apoio! Envie um pelotão agora! Senhor! Já estamos com poucos homens! Então fica com menos! Sim, senhor! Perda! Podemos pegar os jipes! Vamos precisar de suporte blindado! Tá! Esse é o plano! Eris! O Pearson vai te seguir com o esquadrão! Não dá! Recebi ordens do Collins! Vamos pra oeste com o décimo primeiro! Maldição! Os rapazes estão ficando sem tempo! Estão sozinhos! Peguem os jipes e saiam! Anda! Certo! Atenção! O Charlie está atolado na merda! E nós somos a corda! Vamos! Vamos! Pra que lado é Merigli? Só se tira essa estrada! É a vila gente! Corpo acentuado! Com calma! A estrada! Seguinte adiante! Fica de olho nos cinturros escondidos! Temos que andar de cara com a companhia Charlie! Temos que chegar lá antes! A estrada! Pega a estrada! Que lado é Merigli? Só se tira essa estrada! De onde? Tomei! Curva acentuada, com calma. A estrada se divide adiante. Fica de olho nos frutos fugidos. Eles vão dar de cara com a companhia de arma. Temos que chegar lá antes. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Susman, pegue a direção. Eu vou usar essa arma. Jipes inimigos. É pra já. Jipes inimigos em frente. Não vamos aguentar muito. A área está afundando conosco. A estrada está bloqueada. É uma brecha. Segure os inimigos. Casa de inimigos. Vem em frente. Elimine eles. Vem lá. Aguenta aí. O único cara que está na calaria chegou. Eles estão pela casa toda. Mais vindo. Uma volta pra esquerda. Não pare. Esse é o seu melhor. Eles estão recuando. Estabeleçam o perímetro na estrada. Só mais algum. Tudo limpo. Reúna-se. Já deu de se encontrar assim. Não fica molenga, Murphy. Bem, obrigado por aparecer naquela hora. Agradeço, Capitão Davis. Foram ordens dele. Ok. É muito tarde pra avançar. Parece que conseguiram uma prorrogação. Licença, sargento. Jura? Metade do exército alemão não está do outro lado desses prédios. Não deveríamos achar um lugar melhor pra montar perímetro? Claro, soldado. Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor. Está assustado. Só isso. Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Estou perfeitamente bem, sargento. Daniels. Vê se cuida dele. A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho. Descansem, rapazes. Tomamos Merigny na aurora. Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman. Ele está aguentando firme, mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas. Até daria pra achar que o Pearson pegaria mais leve com ele. Mas não é o caso. 26 de julho. Estamos de tocaia em uma fazenda fora de Merigny. Fecho meus olhos pensando na Hazel. Mesmo sonho, hein? Isso mesmo. Não consigo afastar ele. Estou bem agora. Descanse um pouco. Não. Tenho que mostrar pro Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz. Você não tem que provar nada. É bom. Cansei de aguentar as merdas dele. Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo. Acredite. Um homem tem que lutar suas próprias batalhas. Mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente. Então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Aceito toda ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho ou não? Havia lobos matando nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho, Paul, quando fomos encurralados. Reds, não está tudo! Não tem tanto, não tem tanto! Você está bem? Desculpa, Paul. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir para casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Tenho Pearson. Busquem cobertura. Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo! Eu tenho uma. Guarda para si, Styles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos! Acho que sou o favorito dele. Puta merda! Preciso de fogo de cobertura à esquerda! O resto vai para a direita! Protejam a casa! Estão chegando pelo sul! Foi eliminado, Daniels! Abaixa a cabeça! Daniels! Pode sinalizar para os cordeiros! Esquerda! Me joga a fumaça de sinalização! Vou dar cobertura à esquerda! Chegando! Os inimigos no primeiro lugar! Me joga a fumaça de sinalização! Jogando o granada! Voltado às 12 horas! Tiro da direita ao sul! Alô! Alô! Quero da guarda! Acompanhe! Inimigos na cobertura! Direita! Vai! Inimigo saindo da cobertura! Lançando fumaça! Vão dar cobertura da esquerda! Lançando granada! Eles estão recolando! Casa limpa! Avancem para a igreja! Merda! Tem mais na rua! A casa é nossa! Continuem avançando! Ei, crente! Alva, uma ordem! O sudeste! Avançando! Avançando! Vamo no prato, Jack! Estão chegando pelo nordeste! Térgico da classe era! Fui eliminado! Casa limpa! Avancem pra igreja! Merda! Tem mais na rua! A casa é nossa! Continuem avançando! Hospitação inimiga! Pra baixo! Vamos! Vamos! Hospitação inimiga! Ele está saindo da cobertura! Abrir! Estão vindo pra cima! Abre a preceitatura! A implementação inimiga! Vem na festa! Há! Vem! 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 Descente de primeiros socorros prontos! Fala, fica carregando. 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 Vão pelo sul! Chucrux, na frente! Na frente! Vão pelo sul! Vão pelo sul! Vão pelo baldezinho! Vão pelo caldo! Vão pelo bucão! Vão pelo sul! A minha mãe, chupa aí, gente. Deve chamar o gol. Granada! Virem bem nos abatidos. Continuem. Jogando fumaça. Certo, tá limpo. A igreja é nossa. Daniels, de olho naquelas armas. Daniels, na porta, já. Ok, Daniels, você abre a porta. Vai olhar a porta, Daniels. Indo para a porta. Estão abatendo nas suas casas. Suspense, cadê-lo? Vamos lá e destrua aquelas armas. Sim, sargento. Daniels, Stiles, vocês vigiam da torre comigo. Estou feliz que vai ser você lá em cima. Sem pressão. Não se preocupe, eu te dou cobertura. É bom mesmo. Todo mundo subindo. Vamos logo. Vamos para a escada. Sai de perto da janela. Você quer entregar a nossa posição? Espero que não tenha medo de altura. Isso importa? Não. Vamos, sobe aqui. De olho no Zuzla. Se preparem. Certo, estão avançando. Usa fogo supressivo para poder eliminar as armas Fleck. Chucru desbloqueando o Zuzla. Chucru desbloqueando o Zuzla. Tirem eles de lá. Eliminado. Tem que ter saída do lado do carro em chamas. Branco atiradores do edifício. Inimigo, primeiro andar. Ele está de pé. Beleos, acerta os franco atiradores. Vejam as janelas. Nada mal. Alemães, flanco esquerdo. Tem uma outra água de aéreo no Fátio. Ela não é tripulada. Fique de olho nela. Acaba com ele. Estão perto. Você consegue. Vejo ele. Ele não levanta mais. Enimirem o resto. Atirando. Manda mais pouco para lá. Peguei ele. Isso. Conseguiram. Estão encurralando os rapazes. Atirem nas torretas. Peguei um. Acabem com eles. É isso aí. Não estão movendo. Atirem nas armas. Aéreo e Zuzman precisam de cobertura. Estão chegando perto das armas Fleck. Chucrutes no telhado. Não deixem que fique em vantagem. Daniels. Chucrutes no final da rua. Peguei. Estão sempre atacados por trás. Você vira que eu saquei deles. Eles estão sempre cercados. Peguei ele. Depois cercaram eles. O que foi isso? Deve ser o Câncer. Continue. Fica com o Zuzman. Dei cobertura para eles ajudarem o Zuzman. Estão faltando uma arma Fleck. Isso! Uhul! Senhor, nos ganhamos de aéreo. Estão na gente. Estão na gente. Estão na gente. Peguei. Vão! 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 Isso! Se atacaram os afleques, pegamos os passareiros. Senhor, nos ganhamos de aéreo. Estão na gente. Agora! Tchau! Ah, Jesus! Daniels! Estão aqui. Pegurei. Não! Saiu do caminho! Sai, cheia daí! Rápido! Vem, esse porra! Ai, merda! Vão, pula! ? Por acaso, eu tenho asas? Sexual... É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha. Ah, droga, já perdi dois homens bons lá. Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas. Vamos. Não vejo os os, man. Droga, eles estão juntos, cora, torre de sabão. O melhor que podemos fazer é manter a posição. Não vamos deixar chegarem aqui. Tenho granadas extras, se precisar. Estão regulando. Se prepara, defendam sua posição. Atacando o inimigo. Vocês precisam de cobertura. Fogo supressivo. Continuem. A arma ainda está atirando. Estão correndo para a escada. Os chuprudes vão tentar tomar nossa posição. Usam nossas chamas para expulsar eles. Certo. Não sobe de força à estrada. Não há uma saída da cobertura. Abre fogo. Granada. O flanco esquerdo. Não vejo os os, man. Droga, eles estão juntos, cora, torre de sabão. O melhor que podemos fazer é manter a posição. Não vamos deixar chegarem aqui. Tenho granadas extras, se precisar. Os chuprudes vão tentar tomar nossa posição. Vamos, eles precisam de cobertura. Atacando o inimigo. A arma ainda está atirando. Te dou cobertura. Os chuprudes vão tentar tomar nossa posição. Usam lança-chamas para expulsar eles. Granada. Granada. A arma ainda está atirar. Os inimigos estão tentados. Chama eles. Estão soltos. Estão soltos. Estão soltos. Estão soltos. Não soltos. Lançando granada. Esquerdo. Granada de fumaça. Inimigo chegando. Não vejo os Usman! Droga, eles estavam juntos com a Torre de Sabor! Granada! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Arremessando granada! Tenho granadas extras, se precisar! Prepare! Defendam sua posição! Vamos, eles precisam de cobertura! Estão correndo para as escadas! Os Chucrudes vão tentar tomar nossa posição! Usam lança-chamas para expulsar eles! Sam! Aproximação! Aproximação! Estão saindo da cobertura! Granadas e fumaça, Daniel! Não vejo os Usman! Droga, eles estavam juntos com a Torre de Sabor! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! Se separem! Defendam sua posição! Vamos, eles precisam de cobertura! Abrir fogo! Estão correndo para as escadas! Estão correndo para as escadas! O Chucrudes vão tentar tomar nossa posição! Usam essas chamas para expulsar eles! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Abri fogo! Granada! Inmigo! O Flanco esquerda! A posição do Chucrute avistada! Tênios, pesquisa de fogo, à direita! Fiz da junta! Indica a ele, sargento! Muito bem! Temos que matar a zona-alvo para os pés 47! Tênios, coloque os pés 47 lá! Nem precisa falar de novo! Fumaça! A direita! Segurem eles até os pés 47 chegarem aqui! Então saem para a cobertura! Dependam sua posição! Indica a ele, sargento! Fumaça! Muito bem! Temos que marcar a zona-alvo para os pés 47! Tênios, coloque uma fumaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Estão chegando pelo fundo! Tênios, joga a fumaça vermelha para marcar o pátio dos pés 47! Fumaça! Segurem eles até os pés 47 chegarem aqui! Estão vindo... Inimigo, à direita! Defendam sua posição! Os pés 47 estão chegando! Acabou! Ixi! Indica a ele, sargento! Fumaça! Muito bem! Temos que marcar a zona-alvo para os pés 47! Dênios, coloque uma fumaça vermelha lá! Nem precisa falar de novo! Fumaça! Lança seus sinais de fumaça, Dênios! Fumaça! Lá do direito! Indica a direita! Segurem eles até os pés 47 chegarem aqui! Defendam sua posição! Os pés 47 estão chegando! Fumaça! 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 Zuzman! Fumaça! Pode deixar! Bom trabalho, homens! Vocês deram o máximo! Pegaram os miseráveis em fuga! Foram soldados de primeira categoria! Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, sargento? Talvez estivesse errado sobre eles! Vocês têm feito o corpo mole, rapazes! Fui muito suave com vocês! Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos! Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho! Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo! É por isso que precisamos agir para valer! Certo! Tô dentro! Capturamos Merigny! Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos! Mas estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca! Vamos precisar cumprir nosso dever e mais! Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris. Mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles têm um último ataque? Desenvolvido Abertura 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 Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos pra qualquer coisa! Como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOA! Algo grande está acontecendo! Quem que está? Davis está aqui. Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Mergeny, e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio. Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a S.O.I. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, tenente. Deixamos um pouco para você. Os agentes vivem em Prolly e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Mergeny. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência, Rousseau dará suporte. Mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercour. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. Ei, tem que dar um crédito para o Chucrudes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Brindagem pesada. É um Panzerzank. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você e os Yusman estavam tão entusiasmados em Mergeny. Vão dar apoio para eles. Vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Apaga o francotirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora o oficial. Quando quiser. Atira no oficial. Tira o brilhante. Turner, pega os soldados e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley. Avançar. Tira o brilhante. Tira o brilhante. Cuidado. Muito bem. Vamos indo. O franco-atirador é seu, Daniel. Fique agachado e avance devagar. Merda! E aí, galerinha, o que vocês estão achando até o então? Tá bacana, não tá bacana o jogo? Como que vamos? E aí, galerinha. E aí, galerinha. Tchau, tchau. 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 Cuidado, espontávamos! Vem na nossa frente! Granada! Portem caminho pelo correio! Estou aqui! Chegando! Senhor, pronto para munição! Atenção, Daniel! Tropas alemãs! Não se amultou, hein? Segure Daniels, granadas e fumaça! Manda pra cá! Aqui vai! Trata! Granada! Tira aeroporto! Não se amultou! Oficial, senhor! Vou lá! mas tem a porra do cartucho se eu não correr Inimigos do Correio! Anda, amigo! Precisamos ir atrás do trem! Merda! Inimigos, adiante! Fogo! Não vamos conseguir! Ainda dá tempo! Preciso de um kit! Pra já, tudo bem! Não consigo descer! Não podemos deixar ele ir! Arremessando granada! Me passa, rápido! Albo das 11 horas! Opa, significa! Vamos! Oh, filha da puta! Tá só na frente! Granada! Tenho munição pra você, soldado! Tá aí, soldado! Cortem caminho pelo Correio! Tá lá, tava aí! No! Yes! Por favor! Mas quebra! Não, não é perigoso! Opa! Tchau, tchau! É prático! Todo mundo do jípes, agora! E aí Segure Cuidado Fica no caminho As árvores estão caindo Pedraiada Pedraiada chata Cuidado Fica no caminho As árvores estão caindo Consegue ver? Descobre ele 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 Debaixo da ponte Tá girando na gente Cuidado Agora é a sua chance. Assume a direção. Vamos nele. Tente acertá-lo. Não tem estável. Eles estão jogando granada. Sangue. Temos que chegar na frente do trem. Continuem. Lá em cima. Dentro do vagão. Tem mais vinte. Declaradora. Estamos apanhando aqui. Nos tira daqui. Não vão nos acertar se chegarmos perto. Granada. Pode deixar. Que coisa? Tja. Tja. Merta. Vamos lá. Vá! Penelhos, onde diabos você está? Estou indo! Aguenta aí! Puta merda! Isso acabou de acontecer? Conseguimos! Essa vai ficar pra história. Espero que os tiles estavam com a câmera. Esse Pearson Bank podia sair da nossa cola por cinco minutos. Cuidado! Seguem-me. Vou levar vocês para o seu pelotão. Desculpe. Quem diabos é você? Uma amiga. Depressa. Kit de primeiros socorros aqui! Ação, granada! Daniels, kit de preto socorro pra você! Lançando granada! Manda pra cá! Aqui! Tchau! Tchau, que os alemãs! Dá aproximação que eu destruí! Tchau, que não ganhou! Tchau, que não ganhou! Vem, vem, vem! Vem, vem! Arremessando granada! Vem, vem! 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 É isso aí. Ah, cara não, olha o que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arremessando granada. Kit de primeiro socorro pronto. Chegando. Chegando. Vamos lá. Troca de arma. Não podemos perder tempo. Chegamos. Vamos lá. Acredito que esses dois te pertencem. Ah, conheceram a Rousseau. Ela está com uma quiz resistência francesa. Ela matou um chucrute que atirava na gente. Podia pelo menos tentar capturar e interrogar eles antes? O trabalho seria maior que a recompensa. Achei que tínhamos te perdido. Parece que fizeram um estrago. O trem devia ter sido parado, não destruído. É, desculpa por não ter acontecido como planejado. Mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos poços avançados alemães da região. Então temos que ir. Vamos. Quando terminarmos a missão, não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda. Não sei como, mas Zuz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente para a gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da resistência e se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris. E ela tinha um serviço para a gente também. Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris. Agora a resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Podem contar comigo. Agosto de 1944. Chegou a hora. Vamos libertar Paris. A segunda divisão blindada francesa e a quarta infantaria americana vão chegar ao amanhecer. Isso significa que vamos nos mover hoje à noite. Faz uma semana desde que tomamos aquele trem. O nosso pelotão está no meio de Paris trabalhando com a resistência. Rousseau e Crowley têm um plano para sabotar a ocupação. Isso significa um ataque no coração dela. Usando os documentos que pegamos no trem, Rousseau e eu passaremos por oficiais nazistas e nos infiltraremos na guarnição. Por aqui, senhoras. A guarnição é dirigida por SS Andrew Pulitzer Harnwick. Quando ele não conseguiu me encontrar, ele foi atrás dos meus pais. Depois do meu marido. E por último, do meu filho. Esta noite, tudo o que perdemos, tudo pelo que lutamos, vai fazer sentido. Hoje à noite, retomamos nossa cidade. A guarnição. Nosso contato nos fornecerá explosivos. E ao abrirmos os portões, esse será o sinal para sua aproximação. Estamos contando com você. Tudo bem, rapazes. Vamos nos preparar. Esses chucrutes não vão desistir facilmente. Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa. Lutei com ele em Kessler. Devemos ser corajosos. Não vai demorar muito agora, meus amigos. Mas primeiro, vamos entrar no covil do lobo. Nos vemos lá. Mais um ponto de controle. Bandidos nazistas. Estamos indo, estamos indo. Logo esse pesadelo acabará. Se você for parada, a sua história precisa ser irrefutável. Repassemos de novo. Você é Gerda Schneider, um adido militar. Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evacuação segura de High Reacher para Berlim. Faça o intervalo para revisar o possível. Esta é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrá-lo e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-lo na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Quem te enviou? O Spiegel. O que quer que aconteça, depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Um abraço para hoje também. Um abraço para hoje também. E aí, senhor? E aí, senhor? E aí, senhor? Eu tenho reis documentos para o polizei-führer Heinrich. Eu não fui informado sobre isso, mas suas papias estão em ordem. Vocês podem continuar. Vamos ver aqui. Boa! Alemanha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora lembre-se, o nome do seu contato é Fischer. Ele está com o uniforme de oficial cinza. Me diz a senha. Verlém. Boa sorte. Vamos lá. 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 Vamos dar uma desolada aqui do documento. Ehm... Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistanz verwendet. Davon zu sprechen, kein Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, a gente olha isso aí, e eu penso que nós estamos vivendo no Brasil agora, com esse tanto de comunista aí no governo, que tal? Espera aí. Esse comunista do Colabodino aí, ladrão da celula, comunista também. É um negócio pra... imagina se eles tivessem... tivessem exército, um exército que re... né? Rubiá, né? Rubiá não tá muito longe, não. Mas ela tá vivendo o comunismo já. E aí Gostaria, dois... Ah, um... Gostaria! 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 Ai, esqueci aqui. Vamos lá. O que você conhece? Você conhece o que? Do que você conhece? O que você conhece? Eu conheço a gente. Devemos ouvir? Não. Mas eu conheço o que você conhece. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO VOCÊ CERTAMENTE SABE A PRÁTICA LEVA À PERFEIÇÃO POR FAVOR, SENTE-SE SENTE-SE ENTÃO, HERR BRUBAR ENVIOU VOCÊ PARA PROVIDENCIAR MINHA PARTIDA ESTOU LISONJEADO FOI O HERR COMANDÃO ESPEGAL MUITO BEM MUITO BEM TODO CUIDADO É POUCO NOS DIAS DE HOJE VOCÊ ESTÁ TÃO SÉRIA VAMOS BEBER PELO MEU REGRESSO À PÁTRIA OS FRANCESES SE MERECEM MAS MEU DEUS SENTIREI FALTA DA CULINÁRIA A SOMBRIA, POR EXEMPLO AQUELE PEQUENO PÁSSARO DELICADO SEUS OLHOS SE ESPUGALHAM PARA QUE ELE POSSA ENGOLIR E ENTÃO É AFOGADO NO CONHAQUE É GENIAL NÃO SEI DO QUE SENTIREI MAIS FALTA DE SABOREAR A DOCE CARNE OU DE VÊ-LA LUTAR ATÉ A MORTE MAS HÁ UMA COISA DA QUAL TENHO CERTEZA VER O SEU FILHO SE DEBATER ENQUANTO SE AFOGAVA SOB MINHA BOTA ME DEU O MAIOR PRAZER DE TODOS UM SÓ ESTO É PELOS MEUS COMPANHEIROS É PELO MEU FILHO ESTO É POR MÉ ESTO É POR MÉ VIVO DA RESISTANCE TORSE CHEGA BADA HÃO NIE Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, meu irmão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que bom O cara não toma tiro Morre Eles vão nos alcançar Chega ao portão I can't do that in which way Rissing Vamos lá, vamos para o portão. Vamos, Rousseau, precisamos chegar ao portão. Vamos. Vamos, vamos até aquele portão. Vamos. Onde está o cara que está? O que? Porra de dor. Onde está o cara que está? O que? O que? O que? O que? O que é o formato mesmo? Música 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 Eu sei que pudesse querer uma ajuda. Bom trabalho. Vamos para o portão sul para plantar a última carne. Vamos, Rousseau. Precisamos chegar no portão. Vamos lá. Tchau, tchau. Muito exposto. Tchau, tchau. 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 Oh. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Precisa chegar na guarda e são! Mantenham-se protegidos! Pode caminhar muito tempo, Piotr! Tio! 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 Não dá louco! Arremessando granada de fumaça! Vai, vai, vai! Chama eles! Temos que nos encontrar com o Crowley e estabelecer posições defensivas. O Crowley vai rodar com tudo que tem pela comissão. Tenho munição pra você, soldado! Então, vamos lá. O Crowley! Crowley! Está aqui, soldado! A guardição está quase limpa. Ainda não acabou. Vejam-me. Ainda tem mais lá dentro. Temos que eliminá-los. Aqui, pegue isto. Rousseau atire e fumaça lá! Espere o saguão e depois limpe o prédio. Reforto e limita caminho. Ok, faça isso. Ok, faça isso. Ah, vou-vou. Kit de primeiros socorros pronto. Kit de primeiros socorros pronto. Entendi. Área limpa! Daniels! Zuzman! Subam e protejam o primeiro andar. Vamos limpar o restante aqui. Kit de primeiros socorros pronto! Joga! Aqui! Granada! Chão! 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 Sala limpa! Temos que armar defesas. Os alemães chegarão em breve. Vamos ver eles se aproximando daqui. Se eles se aproximarem, use os monotomes. Não, tira! Tira! Aguarde até que estejam no alcance. Belo tiro! Petralha toda! Fez fogo! Mantenham os fujos da ponte! O que está acontecendo? Mantenham os fujos da ponte! E o que está acontecendo? Aço! Aço, vento! Tem recurso. Arremessando granada. Eles estão fazendo uma ofensiva. Usem coquetéis Molotov. Manda pra cá. Pra já. Vamos, Shrek. Ah, é bonito. Vamos, Shrek. Vamos, Shrek. Vamos, Shrek. Vamos, Shrek. Semilagarta chegando. Pega aquele Buster Shrek e acabe com aquele semilagarta. Conseguimos. Los investigadores. Fomos recuarem. Conseguimos, Ten erre. Vamos posicionar os outros. Vamos. O que é que vai ans neediê? Vamos lá. Excelente trabalho, rapazes. Exemplar. Conseguimos. Forças de Kohl entrando na cidade. Parece que talvez tenhamos jambanho e caviar, afinal. Ei, Daniels, ainda acha que tem um brotinho procurando por um soldado bonitão? Foi mal, cara. Só falei aquilo pra aumentar seu moral. Agora ele confessa. Cidade das Luzes. Finalmente. Algo para comemorar. Não há mais volta. A França reconquistou Paris. Isso não acabou ainda. A guerra não terminou. Vamos, Persson, que aproveitem um momento. É pra isso que o termo de certo. Eu nunca vou me esquecer de ter tomado a guarnição e ajudado a libertar Paris. Outubro. 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 Estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou pra ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando o seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque é a maldita missão. Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer. Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo pra ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shride. Sabe, se não abrir, ela continua sendo sua garota. Aí, pode ser uma carta de Jodengar. Qual o problema? Hora de enrolar! Vamos pro Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Pique abaixado! Cacete, a gente segue devagando, eles continuam voltando. Não dá pra defender a praça por muito tempo. Partilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam dez horas. General Thunder, nós praticamos de tanto tempo agora. Estão cumprindo o nosso flanco. Calem a boca e me deixem pensar, cacete. Daniels, não temos tempo pra pensar. Daniels! Você, Coiello e o Pearson, assumem. Anda! Certo, vamos lá. Vamos lá. Daniels, faz o telefone. Estou indo. Todos atentos, sem demonstração. Ele para de correr, velho. Daniels! Daniels! 2-7 para a vilãe. Estamos sendo alvejados. Solicitando apoio imediato para a linha 2. Câmbio! Entendido. Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto. Câmbio! Certo, só tragam seus traseiros pra cá, assim que der. Entendido. Trabalhando nisso. Câmbio! E seja rápido, essas packs estão nos trucidando. Câmbio, desligo! Certo, rapazes. Redirecionando pro teatro municipal. O primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando pro rádio e interfone. Rádio ligado. Repsol, vamos pra direita pra atalhar pro teatro. Vamos em frente. Entendido, Pérez. Abrams, Poo, mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos. Copiado. É com você, Pérez. Fiquem todos ligados. Cuidado com a infantaria nas janelas. Certo, Repsol. Vamos continuar. Beleza. Vamos de tanque. Ah, é uma pena que não faz jogos bons assim, hoje em dia. É, tem movimentação. À direita. Nossos rapazes no teatro estão lidando com a mesma merda. Quando eliminamos, os alemães aparecem mais. A gente está na zona deles. Jogo completamente diferente. Se querem um massacre, é isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno. Não é como eles enxergam. Equipe com Banzer Shrek. Recarregando. Pronto pra disparar. E ainda tem gente que não gosta de jogar pro Geogame, né? Recarregando. Banzer Shrek em frente, em cima. Recarregando. Recarregando. O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? Eu estou ao vivo aqui também. Hoje já está me derr 표현ando pela direita 아침. Começa ao vivo? não dá ré só vai para frente olha a mira a mira não vai A direita é horrível. Horrível! 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 Não vejo o blindado inimigo! Tiger! À esquerda! A bala encostou na dianteira! Travou! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Acerca o direto! O tiro não penetrou! Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum! Blindado! Neutralizado! Tiger! À direita! Ainda temos um Tiger para eliminar! Não vamos embora sem eu bater o último tanque! Ótimo tiro! O tiro não penetra na blindagem dianteira! O mira horrível! Mano do céu! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Entra! Eu acho que vamos aguentar muito mais! Olha! Ele buga, cara! É! O tanque destruído! Só que morro onde o Tiger chegou! O teatro deve ficar depois da subida! Dagwood White 2-7 para a vila! Não vamos aguentar muito tempo! Vila impera! Dagwood White 2-7! Repsol foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Vamos! Tem que subir! Vamos sentar do que nada aqui! O teatro fica perto da esquina! Elimire os pegs atacando o teatro! Lá está o teatro! Parece que o Pelotão do Thunder está na merda! Temos blindados alemães aqui! Elimirem aquele tanque e buzzer agora! Estamos levando uma surra! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrependem eles! Infantaria e buzzer Shrek! Apartamentos à frente! Recarregando! Estão recuando! Atirem neles! Estão recuando muito mais! Quase lá! Eliminem as cobras! Fazer Shrek nos atacando em frente! Andar superior! Alguém está vendo mais alvos? Não vejo nada! Acho que está limpo! Isso é tudo! Vilem para Dagwood White 27! A praça está limpa! Repito! A praça está limpa! Obrigado pela ajuda, senhor! Dagwood White, desligo! Certo! Pérez vai manter posição no teatro para cobrir nosso flanco! Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados! Vamos indo! Certo! Vamos nessa! O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas! Temos que capturar para tomar a cidade! Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques! O Pérez precisa manter essa posição! Dessa vez vamos na frente, soldado! Olhem para cima! Vejam as janelas! De olho naquelas vitrines! Tem algo errado! Silencioso demais! Prestem mais atenção! Fiquem calmos! Em cobertura! Pedralhadora! Pedralhadora! Saiam da rua! Avançem! Encontrem uma brecha! Andem! Avançando! Avançando! Tem um negócio, mas vocês não me dão um negócio! Eu não consigo me mexer! Vai ficar tudo bem! Fiquem em cobertura! Aguente firme, amigo! Jogando fumaça! Granada! Granada! Fique em cobertura! Fique em cobertura! Fique em cobertura! Tudo limpo! Escadas sem pensar! Com certeza não podemos voltar para a rua! Essa palha é frágil! Daniels, abra caminho para o lançador! Avante-se! Daniels, faz um buraco! Tenho o kit de primeiros socorros! Tô aqui! Abra o caminho, Daniels! Daniels, atira na frente! Basta em cobertura! Trabalhagem de inimigo! Ei! Vamos avançando! Vamos matar alvos, senhor! Glove! Continue avançando! Alemão avistado! Continue avançando! Sargento, chame eles! Vão avançando! Daniel, tenham granadas de fumaça quando estiver pronto. Vão avançando! Foi eliminado! Chucrutes! Ei, vamos marcar alvos para os forneiros! Vem na testa! Ok, Limbo, fiquem atentos! Daniel, vai ver de perto! Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniel, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel, em linha. Daniels! Susmer! Na dianteira! Vamos! Vamos! Quero arma! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos! Acho que os dois blocos inteiros. Fiquem atentos! Fiquem atentos! Daniels! Precisamos do lançador de novo! Destrói a parede! Cuidado com a explosão! Errou o muro, Daniels! Errou o muro, Daniels! Como é que errou o muro mesmo? Não estou vendo nada! Daniels! Olha dois furtos do lado! Acabe com eles! Vamos desculpear! Vamos desculpear! Vamos desculpear! Vamos desculpear eles! Em chão! A cumaça está descifando! Prepare-se para disparar! Ah! Vamos desculpear! Yeah! Yeah! Vamos! Tudo limpo! Reunião aqui! Rogers, vai na frente! Preciso da fumaça de sinalização, Aiello! Preciso de munição, senhor! Vamos ter que nos desistirar para passar! Toma, Daniel! É apertado demais! Não sei se consigo. Devia ter pegado leve no bife! Muito engraçado. Daniel! Pode sinalizar para os morteiros! A fumaça de sinalização está pronta? Merda! Merda! Socorro! Ah! Boa venda, governo! Você está bem? Ah! Não está tão ruim, está cheio de chucrute! Enqu simple! Nunca mais garota! Ó! Que bonito! Você está bem? Ah! Não esta tão ruim, esta que não é próprio, eu gosto de tidum e não entusas! PodcastED e olha o Flávio Dino olha o Flávio Dino Droga! Tá cheio de chucrute se feriu? não tá cheio de chucrute arremessando granada não tá cheio de chucrute arremessando granada não tá cheio de chucrute 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 Américas! Américas! Pode sinalizar para os corteiros! Eu preciso da fumaça de sinalização, Aielo! O que é isso? 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 Vamos nos aproximar em silêncio! O que é isso? Ok, vamos! Piscada abaixo! O caminhão está bloqueando o caminho. Vamos empurrar! A Yellow solta o freio e guia! O resto, força nas costas! É, pode deixar. Tênios, dá uma ajuda. Ah, filho da puta! Os pneus ainda aparecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona para ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa. Ah, merda. Certo, vamos indo! Prepare-se, rapazes! Abre um buraco! Derrubem todos, né? Destrói a parede! Se afastem! Forçando! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Jusman, para a direita! A Yellow esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Para já! Eles estão perto da escadaria principal! Outro lado! Detalhadoras na escada também! Voltam para o flanco deles! Não é ruim, né? 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 Vai para o corredor do fundo, Daniel! Movimentação inimiga! Voltando às 11 horas! Carregando! Vrinde! Continua indo, Daniel! Temos que limpar a área atrás da escada principal! Jogando uma granada de fumaça! Vamos lá! O que é isso? Avança para o corredor dos fundos, lá embaixo. Munição quando estiver pronto, soldado. Salva, Daniel. Vai para o corredor dos fundos, lá embaixo, Daniel. Sem munição, recarregando, ao lado do bar. Avança para o corredor dos fundos, lá embaixo. Tropas inimigas. Vai para o corredor dos fundos, lá embaixo, Daniel. Continua o oeste. Continua aí, dos Lerions. Temos que a avaliação é a decisão da principal. Minha ajuda! Zagoa o limpo! Espero que isso seja tudo. Vamos, manda! Joga! Espera já. Estou aqui! O segundo pelotão está limpando os andares superiores. Temos que cuidar do porão. Comigo! Pessoal, fiquem perto! Ei, Styles. Achei um esconderijo para você. Nem ferrando. Calados! Daniel, abre a porta! Tem eu, né? Ligue a luz. Estou com medo. Talvez vocês terem algo para comer. Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega! Opa, 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 opa! Está tudo bem, está tudo bem! Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã. Nos ajudem. Não, não. Reforços do Chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo para ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda. Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Diga-me. Nós temos desesperados. Eles não irão conseguir. Eu não falo alemão. Eu falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello. Vocês pegam o caminhão. Encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zuzman. Dá um desconto, sargento. Nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Daniels. Não acredito que o Zuzman não disse que falava alemão. Ele é de família judia-alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos trancobar com chuprutes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá para salvar todos. São civis. Mandamos eles para a retaguarda. É o que vamos fazer. Tá, tá. Lá está o caminhão. Vamos. Ok. Só um minuto para dar partida nessa belezinha. Certo. A gente dá cobertura. Movimentação. No... Faz ela andar. Nunca tem partida num caminhão chuprute. Não, não, não. Vindo na direção norte! Vindo na direção norte! Estou vendo o Jô Martinho. Não pegou, não? 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 Não pegou, não pegou, não? Ana? Ana! Espera aí, pra onde vai? Mano, eu sei que você... O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai! Você tem dois minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. É isso aí. Lorde, do Brasil! Fie! Ah, merda! Devo achar a Ana. Deve estar em algum lugar aqui. Espero que não tenha ido pra cima. Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Eu tenho Caspar gefunden. Vem aqui. Você não pode entrar. Está tudo bem. Onde está ele? Ele se abençoe. Ele está se abençoe. Vem lá. Vem lá. Não atirem. Está tudo bem. Onde está ele? Ele está se abençoe. Ele está se abençoe. Ele está 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 abençoe. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Gossmann, Müller! Wir werden angegriffen! Rauf! Sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss! Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen! Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Está indo muito bem. Já estamos chegando. Iberta! Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. O que é Raus? O que é Raus? Vai ficar tudo bem. De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando. Por ali, eu não vou conseguir. Falta muito pouco. Vou tirar a gente daqui. Tiroteio aqui. Muito arriscado. Vamos saindo da cobertura. Não se preocupe. Ele é um dos nossos. Ele é um dos nossos. Estou bem aqui. Está tudo bem. A gente se vira aqui. Os filhos estão recuando. É o Daniel. Vem pra cá. Ah, não. Obrigada. A mãe disse que eu soube um cássaro, irmão. Ele não vem de volta. Podem se cuidar a partir daqui. Vamos. Vamos escoltar eles e ponto final. Wilson tem razão, senhor. Se formos com eles, é provável que chamem a atenção. Parece arriscado. Soldado Zussmann, vamos limpar a rua e tirar eles daqui. Entendido? Entendido, senhor. Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos. E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo. Aqui não é Kessarin. Nós temos a vantagem. Botem eles no caminhão. Você que manda. Posições defensivas. Queremos limpar a rua. Foda-me. Deixa eu lancer não, mãe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela morreu. Continuem. Vamos. O que o diabo está fazendo? Seguindo ordens. Todos de volta para o hotel. Mexam-se. Mexam-se. Ei, não há nada que possamos fazer. Protegemos Akin. Abrimos um corredor ocidental para o Reno. Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior. E não são só as nossas vidas que estão em jogo. Depois de Akin, nada mais será igual. Mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha. A porta de entrada para o Reno está aberta e não tem mais volta. Para nenhum de nós. As suas ordens eram de tomar o hotel. Não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tempo, senhor. Quando chequei, o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não, senhor. Fui eu. É minha responsabilidade. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando é se dois dos meus melhores homens seguem em ordens quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no Reno. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio poder passar. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz três semanas. Estamos na floresta de Hertingen agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no Reno. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou? Estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela está grávida. Oh! Ei! Isso é importante. Está bem. O Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas. Vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou. No dia que tirou a minha foto. Pessoal, vamos nos reunir. Cadê o Daniel? O Davi está falando. Vamos. Estou indo. A Hurtigan é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta um histórico de primeiras vezes. Na primeira guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque animal. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nunca irá. Tenente, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Se preparem para avançar. Dever primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém, irmão. Avançamos em cinco minutos. Ei, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele está cuidando do perímetro. Pode deixar. Muito obrigado. Ele está vigiando o vale. É isso de bom dia, rapaz. Você aí? Tem algo para a boca aí? Adoro isso. A gente vai dar tudo o que tem. É de Marielle? Isso. Como se diz? Não temos mais como economizar subimento. Estamos ficando sem nada. Só trazer tudo o que conseguir. É? Vou trazer, sargento. Contamos com você. Bom dia, soldado. Bom dia. Code é code, né? Code é code. Não esqueçam ainda de se inscrever. Então, tapa no like, tá? Isso ajuda muito o canal. Só o melhor, né? Valeu, parceiro. Como tá a coisa aí? Vai ver você. Essas armas não param um minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Boa sorte, Law. Valeu. Primeiro, pelotão. Estamos indo. Reunião comigo. Tá, calma aí que eu quero ver se tem alguma coisa aqui pra mim. Reunião. Certo. Nosso objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina pra controlar a floresta. A primeira etapa é disputar o segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A ponte tem mudado de dor no dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela. Aqui estão. O Davis montou o maior comboio de blindados do mundo. Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até o Reno. Por isso precisamos destruir aquelas armas e manter eles vivos. Atenção à retaguarda. Vocês estão na fábrica de morte. Ei, Jesus. O frio faz aquela ferida piorar? Porque a minha avó, ela quebrou o quadril e todo o inverno eu pareço com a sua avó, já que você mencionou que vá beijar meu rabo. É, gira o beijão da minha avó. Muito bom imaginar isso. Todos comigo! Vai! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando. A próxima pode ser a qualquer hora. Certo, primeiro pelotão. Vamos ajudar os rapazes. Avancem! Retomem a linha de frente. Montem defesas no perímetro. Peguem algumas pinas e peguem as metralhadoras. Horkley, Cooper, avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação. Precisamos fortalecer essas defesas. Armem aquelas minas! Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas. Vamos para o ponto de reagrupamento quando a ponte estiver assegurada. Para julgar por essas crateras, não vai ser fácil. Não chego pela facilidade, soldado. Está vendo o dente de dragão dele? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Chutrutis surgindo pela névoa. Voltem para a cobertura. Posições defensivas, se perdam. Exposições de ataque. Prepare-se para atacar. Estão vindo. Prepare-se. Atacar. Togo. Estou mirando neles. Tropas inimigas. Movimentação inimiga de... Espera, espera. Mas tem as armas aqui, eu não posso pegar. Jogando granada. Granada de chuprutis. Vamos lá. Apurece. Acabou a munição. Sério? Acabou a munição. Estou aqui. Ele está saindo da cobertura. Abre fogo. Estão saindo da cobertura. Aguente firme, amigo. Vem da terra. Acertei ele. Estou tentando mudar de posição. Acabou isso, seu chupruti. Foi eliminado. Vem, eu sinto os primeiros contorros para você. Me joga a fumaça de sinalização. Tem uma para você. A fumaça de sinalização. Perita. Ae, eu tenho que pegar no assunto. e é o que tu que mais gostava e oi 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 o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Estáicanos não chegam! Onço da granada! Vamos lá! 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 Arremessando granada! Vamos lá! 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 Granada! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Vamos lá!